O trabalho que se fez há quase 15 anos atrás com o Rap Público. E acho que diz que tem o mesmo significado, tem a mesma força. Tem aqui muitos MCs, muitos MCs super bons. Temos o Le Slot, temos aqui o Tequila, temos o Schlage, o grande MC. Muita intervenção, temos a Dama Betty e muitos, muitos outros. E eu acho que assim, todos os manos e manas temos que apoiar o CD. Temos que fazer com que este CD chegue às bancas e temos que fazer com que este CD chegue aos tops, se for preciso. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.